Olá, boa tarde. Hoje eu que recebo no resenha o presidente da sala do PDT, ministro, ex-ministro, Carlos Lupe. Bem-vindo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos que nos honram com sua audiência nesse momento. O senhor já tem um título de cidadão maranhense já? Já há algum tempo. Eu frequento essa terra aqui há pelo menos 35 anos. Comecei a vir aqui ainda com o meu saudoso e dileto amigo Neiva Moreira, que era uma espécie de patrimônio da cultura do Maranhão do Brasil. Para você ter uma ideia, o Neiva era um homem que no exílio se dedicou a ir para a África, a defender a causa de Angola, de Moçambique, dos povos africanos. Era um homem que tinha ideias, que tinha humanismo. O Neiva, que essa experiência redundou na revista Cadeira do Terceiro Mundo. Foi criado lá no Rio. Trabalhei com ele. Você sabe que eu fui jornaleiro antes de entrar na política. Eu vendia a Cadeira do Terceiro Mundo. Terceiro Mundo. E depois fui colaborador. Eu tenho a coleção até hoje. Eu tenho todas as áreas, tudo número um até hoje. E era uma visão de um mundo sem barreiras. Era uma coisa... Era um homem invejável. O Neiva globalizou esse lado de cá, esse lado do... Ele começou a fazer um hino da atenção para o Terceiro Mundo. Entender que você não pode ter nações muito ricas, com minorias, enquanto a maioria está morrendo por fome. A gente, às vezes, joga no lixo mais proteína do que nossos irmãos africanos têm por mês. A gente joga fora um dia. Então, isso leva a consciência. Uma parte vai ter consciência disso. Isso marcou muito a minha vida. Presidente, eu conversava ainda há pouco com os vereadores, mas o meu filho, Ramon do Penho, do PDT. Eles me disseram que o lugar que o senhor mais viaja no Brasil, mais visita, é o Maranhão. É verdade. O senhor não tem ciúme, não? O pessoal não tem ciúme, não, o PDT, assim, nacional, não tem ciúme dessas vindas. Tem um pouquinho, mas o que o coração faz, todo mundo perdoa. O que é do coração é bem-vindo. O Maranhão tem uma característica que é muito peculiar. Primeiro, é um Estado que lutou para ser Brasil. O Maranhão tem essa característica. de colonização portuguesa, um pouco francesa. Você vê no centro do Maranhão, onde você não vê nenhum, se nem no Rio de Janeiro, que é bonito, não tem a marca cultural que tanto a colonização portuguesa como parte francesa deixou aqui. Deixou, né? Então, isso tem história. Isso tem, eu costumo dizer que tem um ambiente espiritual carregado de história do Brasil. E como eu sou amante da história do Brasil, cada vez que eu piso aqui, eu me sinto banhado com a história do Brasil. O senhor, ainda há pouco, citou o Neiva, uma referência nossa para quem é jornalista, para quem gosta da política, acompanha a política. E se o partido também teve uma liderança... Jackson Lago? Doutor Jackson Lago, o governador do Estado. Cria do Neiva. Você sabe que os dois faziam política junto. O Jackson foi um guerreiro. O Jackson morreu. Pode escrever o que eu estou te falando. Eu tinha convíncia permanente com ele pela injustiça que o tribunal fez ao arrancar. Ele foi caçado de uma maneira vil, de uma maneira grosseira. Ganhou no voto e perdeu na caneta. Aquilo foi matando ele aos poucos. Aquilo foi... Porque ele sonhava ser governador do Maranhão. Buscou muito isso. O PRT buscou muito isso, né? Claro. Foi muito injusto. Foi muito injusto. E quando a gente vê que o Flávio Dino, que era do nosso campo, retoma o poder representando... Isso é um pouco o resgate da história dele. Do Jackson? É. É um pouco o resgate da história do Jackson. É um pouco o resgate da história do Maranhão libertário, né? Do Neivo, né? De brasileiros que sonham. Porque quando a gente não sonha, irmão, morreu. Então eles são sonhadores. O seu partido, o PDT, tem uma característica muito forte no país inteiro, no Maranhão que é muito presente. Tem uma juventude muito aguerrida. É verdade. A juventude que vai pra política muito cedo, que entende essa política muito cedo. O senhor tem dois momentos no PDT, né? O senhor lá atrás, jovem, acompanha o crescimento, né? Com o Bisola, com o Dr. Jackson, enfim, com o Neivo, outras figuras que o partido tinha. Mas o partido não perde esse pulso, essa coisa de pulsar forte na juventude. Como é que o senhor olha esses dois momentos? Porque tem história. Eu também, pode não parecer, eu fui jovem. Sim, é isso aí. Eu comecei com o Bisola com 20 anos, 19 anos. O Bisola me tirou da banca de jornal pra trabalhar com ele na assessoria especial, depois de ser secretário municipal, secretário de Estado. Muito jovem, sem grande experiência. O Bisola apostava muito nessa geração que tinha compromisso com a sua base social. Era jornadeiro, arrimo de família dos 13 anos. Então o Bisola identificava essa... uma espécie de abridor de oportunidade pra gente que, como ele, veio do nada. Então aqui no Maranhão, a nossa juventude é um pouco isso. Ela é guerrida porque ela tem origem, ela tem raiz, ela sabe de onde veio. Nós fizemos vereador aqui. O Évito agora, nosso Évito Rocha, foi presidente da juventude, vai ser nosso senador, o mais jovem da história. E começou na nossa juventude. Começou lá ajudando modestamente, foi secretário de Estado, foi crescendo na política pela garra que tinha. E quando a gente vê essa juventude mostrando o seu valor, a elite não mostra, né? A elite fica morrendo de inveja. Não gosta de ver a ascensão, de exprimir. É até de fama. Fica com ódio. Porque isso é a história da humanidade e a história do Brasil. Ninguém aceitava, inclusive, para o Sr. Isabel, foi discriminado quando deu a abolição da escravatura. Então todos aqueles que tenham a capacidade de romper barreiras, romper feudos eleitorais, gente que acha que o poder é só pelo dinheiro e quando acende pelo seu valor, pelas suas ideias, incomoda muita gente. Por isso o Évito vai ser senador aqui, porque ele tem competência, ele tem obstinação. Foi um dos melhores deputados federais da história do PDT em Brasília, nosso líder da bancada. E ele faz uma coisa que é muito difícil. Ele é hábil. E ele tendo opiniões completamente antagônica dos outros. Ele conseguia manter a sua opinião e manter o diálogo. E isso na política é o desafio. Por isso, eu acredito muito que o Évito vai ser um bom senador pela capacidade de diálogo. Presidente, é um desafio num momento desse tão difícil que o país vive, né? De cisânia, né? De racha, né? De tanto ódio. Assim, você fazer uma política que seja efetivamente produtiva, efetivamente contestadora e ao mesmo tempo, né? De confronto, né? Na Câmara, no caso do PDT, que foi o primeiro partido, por exemplo, a definir como golpista esse governo que tá aí hoje. Verdade. E se conseguir dialogar com aquilo que tá na tua posição no oposto, é uma tarefa que não é... Esse não é um exercício fácil, irmão. Não é fácil, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem que brigar sempre com as ideias. Não com o homem ou com a mulher que representa as ideias. Quando a gente briga com as ideias, as pessoas respeitam a gente. Sabem que a gente não entrar entrando na linha do combate pessoal. não é pessoal. É com as ideias que as pessoas representam. E assim é feito o debate da humanidade. Sempre foi assim, né? Você tinha lá no Rio o brisolista e o antibrisolista. Você tinha o lulista e o antilulista, como tem até hoje. Agora, não pode ficar na limitação dessa discussão. Tem que saber o que você quer, o que você propõe pro Brasil, como avançar. Eu, por exemplo, sou da... Claro. Eu, por exemplo, sou daqueles que acho que o Lula foi o grande presidente da República. Na minha opinião modesta, depois de Getúlio, Getúlio Vargas, foi o maior presidente da história, principalmente pro povo pobre. Porque ele ascendeu uma camada social. 24 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta. Só na minha gestão, eu fui ministro de trabalho cinco anos, não foram cinco dias, foram mais de 12 milhões de empregos com a carteira assinada. Hoje já temos 15 milhões de desempregados. Então ele foi um bom presidente. Mas eu acho que tudo na vida tem que evoluir. Você tem que marcar a sua presença e reservar a sua história e deixar que outros também consigam abrir seus espaços pra avançar. Sociedade não pode só olhar pra trás. Sociedade tem que saber de onde veio, mas saber pra onde ir. Por isso eu penso que hoje o Ciro é o que representa com mais síntese o Brasil que a gente quer pro futuro. Que é o projeto de desenvolvimento nacional com capital produtivo. Pegar o empresário nacional que quer produzir, porque só a produção gera emprego. O sistema financeiro gera emprego. Tá tudo robotizado agora, tudo é máquina. Tudo automatizado, tudo é máquina. E o mais de emprego pro bancário, rapaz. Cada vez diminuindo o emprego de bancário, porque tudo é robotizado. Pelo celular você controla a conta, faz pagamento. Então o sistema financeiro é cruel. Ele trabalha com o lucro pelo lucro. O único sistema na área de produção, na área que dá pra fazer uma aliança, é o capital produtivo. Porque aí tá, o setor agrícola gera muito emprego. Setor de comércio, setor de serviço, setor de turismo. Todos aqueles que produzem, que fazem da riqueza uma geração de emprego, você tá fazendo a distribuição da riqueza. Porque nada distribui melhor a renda que emprego. Que emprego, né? Porque assim, não, eu trabalho desde os 13 anos, amigo. Eu sei o quanto é duro trabalhar com o salário mínimo, eu sei o quanto é duro levar arroz com feijão pra casa. Mas é isso que me dignificou. Isso me fez crescer na vida. Não é que eu sou seja grande coisa, mas eu, todos os espaços que eu consegui, foi tudo trabalho. Então nós precisamos ter uma aliança com o capital produtivo, com quem quer produzir, com quem quer gerar empresa, com quem gerar renda. Porque aí é o caminho de um projeto de desenvolvimento nacional. Nós temos que prestigiar o empresário nacional. Prestigiar quem é brasileiro, quem tá aqui, porque assim, no mundo todo, os Estados Unidos protege os americanos como nenhuma pata do mundo. Quando a laranja brasileira, que é mais suculenta, tem mais suco e é melhor do que a deles, eles sobretaxam a laranja brasileira. Quando eles, pra importar, 30, 40, 50, até 100% são sobretaxados. Não chega, 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 chega muito caro. Eles querem defender ele. Agora estão sobretaxando o aço, o Brasil o maior produtor de minério do mundo. Tá sobretaxando em 30%. Então, por que que eles podem pra defender e nós não podemos pra nos defender? Eu acho que o Brasil tem que, e isso que eu acho que o Ciro pode representar, pela experiência, o cara já foi prefeito, o cara já foi governador, já foi o Ciro não é aventureiro, é um cara que já administrou muito, muito setor, foi ministro, ministro da Fazenda do Itamar, ele ajudou a implantar o Plano Real, foi ministro da integração, está aí o Rui Francisco chegando lá, Ciro começou esse projeto. Então, ele tem experiência, ele tem uma vida limpa, honrada, e ele tem projeto pro Brasil. Eu acho que nós estamos numa etapa de fazer o Brasil avançar. E pra mim, na minha modesta opinião, o Ciro é mais preparado pra fazer o Brasil avançar. Presidente, eu vou tocar no assunto, se eu falava da questão nacional, eu vou tocar no assunto que é uma pauta muito presente na vida do PDT, que é a questão do petróleo, por exemplo. E aí, recentemente, esse governo legítimo que está no país, que comanda o país, eles abriram aí as porteiras do pré-sal pra todo mundo. Negavam que fariam isso e fizeram. Como é que o senhor vê essa situação hoje? Inclusive, vindo do estado do Rio de Janeiro, do qual, como é que o senhor é meio britânico? 80% do petróleo do Rio de Janeiro. Eu vejo muita dor, irmão. Sabe por quê? Você sabe que agora, os Estados Unidos da América do Norte, em mais dois, três anos, estão alto o suficiente em gás e petróleo. E a tecnologia que estão usando é a tecnologia brasileira de profundidade do pré-sal, de alta profundidade, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez mil metros abaixo do nível do mar. Então, o que é isso? Se a maior nação do mundo está preocupada com aquilo que é o combustível que ainda mantém durante, pelo menos, mais meio século vai manter a humanidade, e o Brasil quer o suficiente, sabe o que é que nós não temos? Nós paramos as duas refinarias maiores que estamos construindo. Aqui em Recife, abriu em Lima, e do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, Copérgio. Para que serve essa refinaria? Nós produzimos o petróleo pesado, o petróleo bruto, e não temos capacidade de fazer o refino para transformar ele em óleo diesel, em gasolina, para transformar ele em todos os equipamentos que todas derivavam de petróleo barato. Então, nós vendemos o petróleo pesado, bruto, barato, e importamos ele beneficiado, mas caro, infinitamente mais caro. Isso é coisa de um país subdesenvolvido. E o que faz esse governo entreguista, esse governo golpista? Além de não fazer as duas refinarias andar, pararam-se. Ah, teve corrupção, teve corrupção, prende, teve corrupção, investiga. Agora, não pode parar a obra. Pararam. Tem cinco anos paradas as obras, das duas maiores refinarias que o Brasil podia ter, para ser autoeficientes, inclusive na produção dos derivados de petróleo, para e começa a entregar o pré-sal estratégico para grupos multinacionais. Ou seja, daqui a pouquinho o Brasil vai te pedir a Exxon, eu digo logo o nome, a Shell, eu digo logo o nome, por favor, deixa o petróleo ficar aqui. E isso não é assim em nenhuma parte do mundo. É soberania? Soberania é tudo. E energia, e água. Bota o que eu estou te falando aí. O Brasil hoje tem 20% de água potável do planeta. 20%. Sem contar com o aquífero Guarani, que é aquela água que você tem numa região que começa no final do Rio de Janeiro, vai até o Rio Grande do Sul, submersa, que quase representa 65% da água do futuro da humanidade. E o Brasil está entregando petróleo, daqui a pouco entrega água. Porque a água, hoje, já está vendendo um litro de água de boa qualidade, vale mais do que um litro de gasolina. Então, o que é isso? É entrega daquilo que é fundamental para a vida. Energia e água. Sem ela, ninguém vive. Então, eu converso hoje no Resenha, com o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e voltamos já. De volta com o programa Resenha, e aqui ao meu lado, hoje, o presidente nacional do PDT, ex-ministro Carlos Lupe. Vixe, eu vou voltar a falar de Maranhão, de novo, sim. Claro, com prazer. A audiência cresceu, quando você falou do Maranhão da Pouca e tal. Quem cresce sou eu, rapaz. Eu que me sinto maior quando falo do Maranhão. O PDT, aí, véspera da eleição, o PDT vai para onde? Qual a sua perspectiva como presidente da legenda, como comandante da legenda no Estado? O senhor, um pouco falava do deputado Everton Rocha, da possibilidade, de fato, efetiva de ele se eleger senador, mas tem ainda um olhar para a bancada federal, a bancada estadual, como que o PDT não está. Eu, aqui, tenho uma clareza, primeiro, do que o Flávio Dino representa. O Flávio Dino é um governador que está fazendo a verdadeira libertação do Maranhão. Com competência, com habilidade, pegou uma herança maldita que ele está equilibrando, está tudo em dia, está arrumando, com toda a dificuldade que todo mundo está tendo, com o Brasil em crise. Então, em primeiro lugar, a eleição do Flávio, para nós, é uma prioridade. Essa aliança com Everton Rocha para o Senado, consolida essa aliança. Consolida essa coligação. Flávio Dino, o Everton Rocha e um segundo nome que a aliança vai definir. Bom, nós temos a pretensão de eleger uma bela bancada federal. Nós temos aí três nomes fortes que podem se eleger. Nós temos o Julião, nosso companheiro, deputado federal, Julião Amin, um homem que tem tradição. Nós temos o Gil Coutinho, é um jovem, a gente precisa abrir esse passo para esse jovem, com boas chances para ser o nosso deputado federal. E temos também o Deuclide, que também exerceu o mandato, um tempo que o Julião estava na secretaria. É um valoroso companheiro, muitos anos de PDT. Eu penso que o PDT tem interessante eleger os três. Condições tem, liderança tem, trabalho tem. E isso fortalece muito a gente nacionalmente. Porque, se o presidente, um senador da República, e três deputados, mais sete, seis e sete deputados estaduais, que é o nosso prognóstico aqui, pode fazer do Maranhão a base mais importante do PDT nacionalmente. Nesta semana, na segunda-feira, eu entrevistei o presidencial Ficiro Gomes aqui. E ele falou uma coisa que é muito importante, que é essa relação do Congresso. É importante ganhar a eleição, efetivamente, mas eu preciso olhar para esse lugar que é... Governar. Para governar. Para governar, eu preciso ter essas casas, efetivamente, funcionando de uma maneira equilibrada, correta, decente, no universo da política brasileira. Como é o PDT ter olhado isso nacionalmente? Se eu tenho viajado o país inteiro, ocupado o partido de todos os estados, como é que o senhor tem dialogado com o PDT nos estados, no Nordeste, no Sul, no Norte? Eu penso que, primeiro, nós temos chance aí de fazer de 45 a 70 deputados federais. Trabalha nos estados, o partido vai ter de 9 a 10 candidatos a governador, 6 a 7, isso com viabilidade, com chance. Tem uma aliança que pode acontecer com o PSB, com o próprio DEM, o PP, progressistas e o Solidariedade. Somando isso tudo aí, a gente tem chance de fazer de 10, 12, até 15 governadores. Isso consolida nacionalmente o projeto. E é o Congresso Nacional, quando um presidente é eleito, junto com o seu projeto de governo, junto com suas propostas, e isso nós vamos fazer dia 20 agora, a nossa Convenção Nacional, onde nós vamos apontar os nomes, né, próxima sexta-feira, e o Ciro, quando for lançado candidato a presidente, vai ser ele e o projeto que ele quer para o Brasil. Quando o presidente se elege junto com esse projeto, força do presidencialismo é quase que prebiscitária. O povo sabe que está elegendo alguém que vai governar com aquele objetivo. Com isso, eu acho que nós temos condições de formatar uma grande aliança para um projeto nacional, desenvolvimentista, que queira gerar emprego, gerar renda, ter políticas sociais fortes, tirar o Brasil da miséria, fazer uma educação que erradica de vez a falta de qualidade no ensino público e avanço na saúde pública, que hoje é o grande gargalo, a grande mazela da sociedade brasileira, a saúde. Eu quero retomar um assunto que é fundamental para a história do seu partido. A gente conversava ainda há pouco, o senhor disse, uma das tarefas que eu cumpri com o Brizola foi coordenar o CIEPS no Rio de Janeiro, que é um projeto excelente de educação, educação para crianças. Eu queria que, se eu me posicionasse hoje, o PDT, com esse olhar para a educação, com esse olhar visualista lá de trás, com esse momento também que a gente vive hoje, presidente, educação com a ferramenta de foto. A educação é a vitrine do nosso coração. Se a gente tem compromisso com a educação, a gente tem compromisso com o futuro de uma nação. A educação liberta. A educação tem o poder de dar luz, de fazer as pessoas enxergarem além do que a vista alcança. A educação, ela é a liberta. Eu trabalhei, olha só o meu privilégio, convivi com o Leonel Brizola, com o Darcy Ribeiro, Doutel de Andrade, Neiva Moreira, Jackson Lago, como Deus é generoso comigo, me colocando, eu com as minhas limitações, em torno de tanta gente importante. E eu aprendi como a educação é importante na vida de qualquer um. A educação foi fundamental para chegar aqui. E aí, eu, jornalero, perdi meu pai muito jovem, duas irmãs, minha mãe, mas minha mãe sempre me obrigou a estudar. Me formei com 21 anos de idade. Fiquei de licenciatura plena, depois de baixar lá, administração, contabilidade, economia, porque a minha mãe obrigava a estudar. E ela dizia para mim, ela está viva aí, com 85 anos, melhor do que eu, saudável, inteligente. Ela dizia assim, meu filho, se eu não tratar da tua educação, eu não estou tratando do teu futuro. E é isso que a gente tem que botar na consciência do povo brasileiro. Isso que tem que ser nosso compromisso de alma. Se a gente não ajudar a educar o povo brasileiro, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Sabe por quê, amigo? A obra, o posto de luz, todo mundo vê. A água chegando, todo mundo percebe. A estrada, A estrada, o asfalto, todo mundo quer asfalto. Ninguém quer pesar em bairro, em chão, em lama, agora a educação é para o futuro. Ali você vê a diferença do estadista do carreirista. O carreirista só pensa na próxima eleição. O estadista pensa na próxima geração. E isso é a nossa alma. O Brisola me ensinou isso. Eu tive esse privilégio. Convivi com o Brisola há 25 anos da minha vida. Metade da minha vida foi ao lado do velho Brisa. E ele tinha uma obsessão para essa questão da educação pela sua origem. Ele sabe como foi difícil para ele estudar. Ele sabe como era difícil para qualquer um da camada mais humilde conseguir acessar uma escola de qualidade. Agora, dê essa chance. Dê essa chance, como deram para mim. Dê essa chance de alguém do povo de ter uma educação de qualidade. Como ele vai ascender? Como vai crescer? Quantos brisolas não poderão surgir? Quantos lulas não poderão surgir? Se tiver acesso a uma educação de qualidade. E essa vai ser a nossa. Se faltar dinheiro para tudo, não vai faltar para a educação. Educação está... Não vai faltar. Isso aí vai ficar um dinheiro carimbado. Educação é nosso coração. dinheiro carimbado para garantir o futuro da geração de brasileiros. O senhor foi ministro do Lula. Fui. Cinco anos. Ministro do trabalho do governo Lula. Hoje tem-se uma leitura de que o PT, desculpa, de alguma maneira ainda tensiona um apoio ao Ciro. Qual a sua experiência de presidente do PDT? Qual a sua experiência de lidar com esse staff da política nacional? Dá para avançar isso aí? Eu acho difícil. Mas eu tenho uma tese. Eu falo sempre com o Ciro. O que o homem não faz, o povo ajeita. O povo ajeita. Infelizmente, na minha opinião, está se cometendo uma grande injustiça com o presidente. Montaram uma farsa. Não tem prova nenhuma contra ele, mas está aí. Essa elite também não engole ele. Prenderam. O Lula já tem 72, vai fazer 73 anos de idade. Eu acho que agora a gente tem que pensar em passar à frente dessa elite. Como eles não vão deixar o Lula ser candidato a candidato, já está claro, já condenaram. Nós temos que fazer do Lula um instrumento para que a sociedade entenda que precisa avançar mais. E nisso, mesmo eu respeitando que o PT, pela sua cultura, quer ter candidato, eles querem botar na televisão 13, querem fazer deputado, isso é normal. Isso é legítimo. A nossa aliança tem que ser com o povo, amigo. Isso eu aprendi com a vida. Se você fizer aliança com o povo, não tem barreira partidária, não tem elite partidária, não tem palavra maldita que o povo não rompa. sempre foi assim na história brasileira. Foi assim com o Getúlio na década de 30, quando ele começou a evolução de 30, depois voltou pelos braços do povo em 50, contra toda elite. Nem o irmão apoiava o Getúlio em 1950. Nem o irmão estava com ele. Todos ficaram contra o Getúlio porque fez aliança com o povo. Falar com o povo, falar com essa gente da esperança, eles sentirem um candidato a possibilidade de eles serem também presidentes. No sentido de política pública, no sentido de compromisso. com todo respeito ao PT, se a gente conseguir tocar o coração do povo brasileiro, não ganha essa esperança. O Ciro vai chegar, pelo quadro de Sena Cristo tem hoje, o Ciro vai chegar. Ele tem um campo mais à direita ou à extrema direita do país, tem outro caminho, tem outro lugar. Dá para escolher adversário ou o senhor acha que o que está posto já é o que vai fazer frente ao PT lá adiante? Eu acho que um discurso hoje que está pegando principalmente impressiona isso da garotada. Uma garotada que está com esse negócio de violência, o discurso contra a violência mata, esfola, vingança, ódio, pegou. Rapaz, eu fiquei pensando se entra em rede social, 80% é baixaria, é difomação, é xingamento, o ódio tomou conta. A cultura do ódio é muito forte, né? Meu Deus do céu, eu me benzo, palavra de honra. Eu me benzo, porque é muito ódio. Eu vejo até onde vai. Eu digo sempre uma coisa, coisa de que eu, tem umas teses que eu vou defendendo. Para mim, o ódio gera câncer. É tese de vida. Estou falando isso com médicos, alguns comem, você sabe que tem alguma coisa? Tem. Porque o ódio está ressentimento. O ressentimento come o organismo. É verme, come o organismo. Então não vai levar nada. Não é levar a outra cara, porque só Cristo fazia isso. Mas ter firmeza de entender, nós temos que tirar um cordão sanitário no Brasil que proteja a sociedade brasileira do ódio. Que entenda que um ódio não pode vencer. O que tem que vencer é projeto de nação, é propostas educativas, é entender que cada vez que se mata um jovem, 16, 17 anos, eu mesmo fui pessoalmente assaltado agora. Amigo, me deu um pavor de ver, é tudo guri, é tudo guri, são crianças. E aí mata, tem mais 10 para substituir, mata mais 10, tem mais 20. Aonde nós vamos? Está se morrendo mais no Brasil do que qualquer guerra do mundo. Essa é a solução. Não é possível que as pessoas não tenham... Onde está o cristianismo no Brasil, qualquer que seja religião? O cara diz que é evangélico e quer que mate. O cara diz que é católico e quer que mate. Eu sou espírito, como é que eu posso querer que mate? Onde que está o cristianismo se esse Cristo foi morto em nome da paz? Então, eu não acredito que isso prospere, palavra de honra. Não é possível que as pessoas não acordem para ver que esse mundo não pode continuar assim. Esse país não é o nosso, não é o Brasil. O Brasil é um país da paz. O Brasil é um país da unidade, tudo mistura aqui. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um racismo muito elitista, muito superficial. Por causa da natureza da mistura. É muito localizado, por conta de uma elite que está aí. A natureza aqui em Maranhão você mistura tudo, irmão. Você mistura tudo, Rio de Janeiro, mistura tudo. Você vai na Amazônia e mistura tudo. Na Bahia se mistura. Na Bahia e São Paulo, que hoje é o país mais rico, mistura tudo, irmão. Não dá para esse tipo de divisão vencer. Eu acredito que o que possa vencer no Brasil é um projeto de nação. A gente tem que tocar o coração das pessoas para esse projeto. Projeto de desenvolvimento, de geração de emprego, de ver as vocações regionais. Rapaz, essa ilha é linda. Essa ilha tem um patrimônio histórico, já é patrimônio histórico da humanidade, que poucos brasileiros conhecem. É um absurdo o negro viajar para a Europa e para a gente não conhecer São Luís do Maranhão. Eu estou falando da própria propaganda, estou falando porque eu vivo, é um ano do mundo, rapaz. Eu conheço isso tudo, é pouquíssimo lugar do mundo que é beleza natural. Vai lá no Rio Preguiça para tu ver. Você anda naquilo que é coisa linda, rapaz. Água linda, pura, vegetação, aquela salina, tudo é muito lindo. Então, esse Brasil, ou a gente protege ele, ou a gente cultiva da consciência do cidadão brasileiro. Precisa valorizar a nossa terra, a nossa gente, ou nós estamos confadado ao fracasso. A gente está acabando o resenha, aí uma questãozinha rápida para o senhor. O senhor pensa ainda em disputar o mandato eletivo? Não, irmão, eu acho que cada um de nós tem uma vocação. Entenderam que tem vocação dirigir o carro. Eu quero ajudar a empurrar o combustível. Eu só quero ajudar, sabe por quê? Eu já fui de tudo um pouco. Eu já fui deputado, eu já fui secretário de Estado, eu já fui secretário de capital, eu já fui ministro, eu já preenchi para mim, se você dizer, a vaidade, eu já estou cuidando do meu neto, meu neto mais velho vai fazer oito anos. Então, eu estou preocupado com o Brasil. Só na sinceridade, eu quero cumprir a minha missão, e para mim, a minha missão é ajudar e exercer o presidente para transformar o Brasil. Presidente Carlup, muito obrigado, boa sorte nessa caminhada e sucesso a vocês. Obrigado a você. Muito obrigado pela sua audiência, eu volto na próxima sexta-feira, depois do programa Azei Serilo às 13h45. Até lá, com resenha, tchau, valeu.